Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Opa, que coisa linda, pessoal! Muito bom dia! Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Com essa música linda, nós estamos começando o nosso primeiro programa Encanto. O pessoal canta e encanta a partir de hoje, todo final de semana, aqui na tela da Gazeta. O programa sempre ao ar sábado e repete domingo após a missa. Que bacana! Então, quem já está nos acompanhando no sábado, sabe que domingo o pessoal faz a transmissão da missa direto da Catedral São João Bosco. Inclusive com a mega estrutura, são nove câmeras espalhadas ali dentro da Catedral São João Bosco. Termina a missa no domingo e depois já temos aqui nós novamente com o programa Encanto. Bom, eu me chamo Edivaldo Gomes, espero que a sua semana tenha sido ótima, de muita paz, de muita luz, de bons acontecimentos. Que o final de semana seja maravilhoso, que você curta o final de semana com a família, curta o final de semana com os amigos, aquelas pessoas que bebem. Beba a bebida, não deixe a bebida te beber, tá bom? Então, hoje nós teremos aqui João Marcos, um grande nome da música aqui em Giparaná e em parte do Brasil, porque o menino já fez sucesso em Goiânia. É conhecido em todo o Brasil. E também teremos uma participação do nosso querido Império, da época do Império Romano. Vai participar daqui a pouco aqui conosco. Deixa eu ir aqui com o João Marcos, antes da gente fazer a primeira música, né? dar bom dia para ele, saber um pouquinho como é que está a vida hoje do João Marcos. Bom dia, meu queridão, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui com você. Joãozinho, quantos anos já de violão, de música, de barzinho? Ah, são acho que uns 15 anos aí, uns 15 anos. 15 anos? Desde a primeira vez que eu subi num palco até hoje, são 15 anos, profissionalmente. Hoje você tem quantos anos? Quantos anos de vida? Não, mas aí essa pergunta é... Você pode falar, você está com o rostinho bonito ainda. Não, tá, eu estou com 30 anos hoje. 30 anos? É, então você já tem 15 anos sim. É. 15 anos sim. Eu me recordo da primeira vez que você veio ao nosso programa, era o início do programa Você na TV. Naquele período você veio com... era João Marcos e Júnior. Fale um pouquinho daquele período para nós. Foi um período maravilhoso, onde eu aprendi muito. O Júnior continuou sendo um grande amigo meu. A gente tem um carinho enorme um pelo outro, tanto a dupla quanto todas as pessoas que fizeram parte desse momento com a gente, a banda. E, assim, foi maravilhoso. O Joãozinho, além de tocar violão, você toca outros instrumentos. Você é um... É o arranho. Quais instrumentos você toca, Joãozinho? Eu, na verdade, tenho uma formação básica como baterista pela Fundação Cultural de Paraná. E é uma grande felicidade para mim, porque os meus professores, posteriormente, os professores de quando eu era criança, vieram a tocar comigo depois, quando eu fiquei profissional. Fomos companheiros de banda por muitos anos. É um fato de que me traz muita felicidade. Beleza, então, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a primeira música com o João Marcos aqui no nosso programa Encanto. E, durante a programação, a gente vai saber mais um pouquinho da carreira dele, como está hoje. No caminho, ele estava vindo para cá, o carro dele deu problema, eu fui buscá-lo pessoalmente. E ele estava falando a letra de uma música linda, uma música dele. Mas começa com o repertório que você fez aqui para nós. Vamos lá, primeira. Manda bala aí, meu querido. Vamos lá. Dentre as músicas que eu tive a felicidade de compor para alguns artistas, como Cristiano Araújo, Conrado Alexandre, Zé Ricardo e Tiago, Gabriel Diniz, Felipe Araújo, está essa música, que é a música que foi mais executada, uma das músicas que são de minha autoria, que mais foram executadas, que se chama Perdeu o Cara Errado. Foi gravada pelo Cristiano Araújo e, posteriormente, pelo Felipe Araújo. Nesses dias chuvosos de frio, é aí que o vazio da sua ausência aumenta mais. E o silêncio desse telefone tá me deixando doente, será que você também sente? Não há ser humano que aguente, tanta solidão vai acabar com a minha raça. E não há nada que eu faça pra evitar o pranto, já vi que o sol tá começando. Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês, daqui um mês. Um mês jogado, bebendo pra entender o que você fez comigo, um copo de cerveja, um coração ferido, não foi falta de aviso. Se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino, quando me ver com outra e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Muito fera, muito bacana pessoal, a composição dele, viu, como ele disse, gravada pelo Cristiano Araújo, sucesso em todo o Brasil. Olha, para você que ligou o seu televisor agora, você está no programa Encanto. É o nosso primeiro programa Encanto. O Joãozinho tá sendo cobaia aqui. O Joãozinho e o Império estão sendo cobaias. Lembrando, todo sábado, aqui, perto de 9 horas, um pouquinho depois de 9 horas, domingo depois da missa, tá? Então, já coloca aí na sua agenda, final de semana. Eu quero agradecer a semana toda de grande audiência nossa aqui na tela da TV Gazeta. Agradecer não só aqui a nossa produção, ao Evaldo, Gomes Júnior, Augusto, nosso querido Loirão, o Kleber Leite, a Selminha e o pessoal da TV, o Vicente e toda a família dele. Joãozinho, faz mais uma bem animada aí para nós, né? E daqui a pouco eu quero que você faça um do Alceu Valença. Eu amo ver você cantar Alceu Valença. Sou muito fã. Você se transforma quando canta Alceu Valença. Mas, com certeza, você fez o seu repertório e manda bala aí. Vamos acompanhar mais uma, então, com o nosso querido João Marcos. Vamos lá. Essa música, eu tive a felicidade de ter ouvido gravada na voz do Conrado Alexandro. O Alexandro que, infelizmente, faleceu num acidente de carro na semana passada. E era um grande artista, um grande cantor, um grande compositor. E foi uma música que me abriu muitas portas e foi a música que me levou para a Goiânia. Corta aqui para mim, produção. O cara veio para cá só para mostrar os sucessos deles. Está por fora. O menino não é pouca coisa, não. Então, essa foi gravada próxima pelo Conrado e Alexandro. Isso. E no final de semana morreu o Alexandro, é isso? Foi um trágico acidente. Vamos lá. Qual o nome da música? Essa aqui chama Pisa. Depois que você foi embora, eu virei sócio do boteco. Tomando todas todo dia, quase que eu tive um treco. Na noite passada eu vi meu mundo se acabar. Você passou com outro, foi só para me provocar. Não deu certo o nosso amor Eu dei a minha vida pra quem só me magoou Mas o tempo vai passar Tô a voltar pro cima e o novo amor vai chegar Pisa, pisa, mas quando eu levantar Corre, eu vou chorar Mas eu vou melhorar E quando isso acontecer eu tenho até dó de você Vai chorar e implorar o meu amor Mas eu é quem não vou Pisa, pisa, mas quando eu levantar Corre, eu vou chorar Mas eu vou melhorar Enquanto isso eu me embolo lá com as mina Até chegar o dia que eu vou me curar Então pode pisar Então pode pisar, pisar Opa, linda, show de bola, hein? Olha, para você que chegou hoje, pela primeira vez aqui no canal 10.1 na Gazeta Primeiro, muito obrigado por ter escolhido nós para te fazer companhia neste sábado, neste domingo maravilhoso. A gente deseja realmente que o final de semana seja excepcional Uma coisa que eu tenho repetido quase que como oração Beba a bebida, mas não deixe a bebida te beber, tá bom? Tenha controle E eu quero falar que todo final de semana teremos o programa Encontro Aliás, é Encanto Encontro é o da Globo Aqui é o Encanto, tá? Hoje o João Marcos, daqui a pouco a participação do nosso querido Império Nós vamos para o primeiro intervalo, é pequeno A gente espera que você não mude de canal e já já estaremos de volta Já de volta Muito obrigado por estar nos acompanhando Já já tem o Império Império, tem uma música que você canta Que só você canta daquele jeito Taça da Amargura Canta ela para nós hoje? Daqui a pouquinho? Então tá bom Já já o Império participa aqui E eu quero agradecer a uma gama de clientes Que mudou conosco, acreditou no nosso trabalho aqui no novo canal E já estão tendo retorno Muito obrigado ao pessoal do Taimax Viu? A agência do Carlos Deick Que migrou conosco e trouxe o Taimax Obrigado pelo carinho Obrigado ao meu querido Sérgio Obrigado à minha querida Jô Pessoal da Sun Celulares Que está aqui conosco Muito feliz também Obrigado ao meu querido Edmilson Da Crediban Muito obrigado Edmilson Família Crediban Muito obrigado ao pessoal da Segurança Shopping Que bom O pessoal da Segurança Shopping está aqui conosco Eu quero agradecer também a um dos nossos patrocinadores Másteres Que é o pessoal do Rondoncap Onde estamos? Está conosco os queridos do Rondoncap Agradecer ao pessoal da Império Madeiras Muito obrigado pelo carinho de todos vocês da Império Madeiras E a gente vai comentando de vocês clientes Durante aqui a nossa programação Deixa eu ver Tem Império Madeiras Tem o pessoal da Nordeste Variedades Tem o meu xará Alô Nordeste Variedades Tem o meu xará Edivaldo Da Estil Alô meu xará Edivaldo Alô família Estil Muito obrigado Como que é? Supermercado Confiança Também mudou conosco Dei um abraço aí A família do Supermercado Confiança Qual o nome da escola da Neném? Escola Girassol Alô família da escola Girassol E mais um monte de gente Que está vindo com nós Para ajudar a pagar as contas No final do mês Joãozinho Você falava comigo no intervalo Você está bem hoje, Joãozinho? Estou ótimo Então a energia está assim O que está acontecendo? Corta ali para ele Não, eu estou ótimo A idade vai chegando A idade vai chegando? 31 anos? Da outra vez que eu vim aqui Eu tinha acabado de completar acho que 17 E aí eu tocava pulando no banquinho Na cadeira Mas era topo Vocês estavam rindo de mim Não, era bom Era bom E o que mudou de lá para cá? Na verdade a energia interna Ela vai se assentando no corpo Você está quase Caetano Veloso Eu queria só ter a conta bancária Mas a energia vai se assentando no corpo A gente fica mais sereno Então eu não mudei nada Você tem mais uma música sua? Fala para a gente Eu lancei há poucos meses atrás Uma música chamada Arca E é uma composição minha É uma composição tua Arca Ele é o que? É uma música Caetano Veloso Ou é uma música Rio Negro e São Limões? Não, ela é mais para um pop mesmo Um pop? É, é uma música pop Pop, então vamos lá Mas se casa melhor no MPB Em MPB Então vamos lá João Marcos Conhecido como Joãozinho Com a música Arca Vamos lá Bela Quer saber a diferença entre você e o girassol É que o girassol é a flor mais bela E você não é flor Porque se você fosse flor A flor mais bela Seria você Bela Deixa eu morar naquele abraço Que você me deu Se a felicidade fosse gente Ela seria eu Não sei porquê Mas acho que alguém me prendeu Sei que eu sou meio louco Mas eu tô mudando por mim Só que é pra você Não faz sentido eu ficar de boa E não te ver Meu Deus do céu Eu tô apaixonado por essa mulher E se o mundo estiver mesmo afundando Eu quero ser Sua arca de Noé Sua arca de Noé Olha aí, rapaz Depois ele não quer que as mulheres se apaixonem nele Joãozinho, você pega todas com as músicas dessas Não pega? Você é safado Eu sou comprometido Eu sou comprometido Eu não posso Você é comprometido Corta ali pra ele Você é comprometido Sou comprometido Fiel Fiel Muito fiel Fiel a mim mesmo Não, tô brincando Mas que música linda, hein? Obrigado Parabéns Fiz pra uma amiga minha chamada Isabela Ele? Como? Isabela Isabela Muito bem, parabéns Ela estava passando por um momento Difícil Difícil E aí eu quis presenteá-la com aquilo que eu faço de melhor na minha vida Não podia ter dado um presente, eu acho Nada que se assemelhasse Eu fiz uma música Tá, eu quero que você faça uma palinha aí pra nós Alguma música do Alceu que você fará daqui a pouquinho Claro Porque nós vamos pro intervalo Eu quero retornar com o Império Fazendo um barulho aqui A participação do Império E aí eu quero que você faça uma música do Alceu aí pra nós Uma palinha Porque o pessoal sabe o que vem depois do intervalo Faz aí Fechado Opa, já estamos de volta Mais uma vez agradecendo o seu carinho Agradecendo a sua audiência Aqui na tela do canal 10.1 Com o nosso programa Encanto Eu ia colocar Encontro Aí a Globo entrou com a medida liminar Antes Então eu coloquei Encanto Agradecer também ao pessoal aqui da Gazeta Os nossos apoiadores Meus queridos da Suncelulares Pessoal da Segurança Shopping Muito obrigado, queridos da Segurança Shopping Agradecer o pessoal do Taim Max Pessoal da Crediban Pessoal da Império Madeiras Alô, Taim Max, aquele abraço Alô, pessoal do Rondoncap Muito obrigado por estar aqui conosco Segurança Shopping Eu já falei Rondoncap Abraço, família Rondoncap Pessoal da Sun Vai lembrando aí pra mim Daqui a pouquinho eu vou pegar o meu roteiro Pra não esquecer Mercado Confiança Quem mais? Império Madeiras Escola Girassol Suncelulares É todo esse povo aí Já vou pegar Pessoal da Steel Fica com ciúmes, não Bom, olha A audiência aqui da televisão A gente mediu durante o intervalo Estava um pouco baixa Porque o João é um menino feio Que estava no ar Por isso nós vamos mostrar Com essa figura linda aqui Pra aumentar o nosso ibope Que é o Império Bom dia, Império Bom dia, Edivaldo Bom dia a todos os telespectadores E esse povo da casa Fala bonitinho comigo Fala telespectadores Telespectadores Aí agora sai bonitinho E você vê que eu comecei meio manso agora Fala um pouquinho mais longe aí, Império Beleza, está tudo bem Mais longe, está O Império Você veio para uma participação especial Mas quando eu tinha a idade do João Marcos Já te via cantando em comício O Edivaldo Eu comecei a fazer comício Aqui em Jiparaná Em 88 Olha para você ver Que não faz dois meses Nem três Em 88 Eu comecei a fazer campanha Por Edson Fidelis e o Bianco E estamos aqui até hoje E estamos cantando E naquela época podia cantor em comício E eu me recordo que eles davam carro Pagavam bem Os cantores pagavam carro Para fazer uma campanha Tinha os meninos de Jiparaná Compraram o carro do ano Os políticos pagavam bem Era uma vida melhorzinha do que hoje Não era? Ah, naquela época a gente ganhava um dinheirinho bom Agora hoje você sabe que acabou, né Edivaldo? Hoje não tem mais esse ciomício Não tem mais como os músicos sobreviver Ganhando aquele troquinho bacana Que a gente ganhava Numa campanha política, né? Eu gosto muito de você cantando Taça da Amargura Do milionário José Rico Pega uma distancinha do microfone Porque sua voz é mais potente E manda bala nessa música para nós Vai lá, império! Sem solo e vamos nós! Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva a vida! O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida Me trazendo com a respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Trencos quieto O velhinho, meu pai, tá ali, ele gostou, tá? Mas eu estive olhando ele Deu até uma risadinha Isso é muito bacana Olha, mostra lá o velhinho Gostou, seu Anísio? Gostou? Gostou, né? É uma coisa bacana, né? Tá certo, volta aqui pra mim, produção Muito obrigado, viu? Hoje é o primeiro programa Encanto Aqui na tela da Gazeta Eu quero falar pra vocês, domingo O pessoal da Gazeta faz a transmissão direto Da Catedral São João Bosco da Missa É muito legal, muito bacana A quem é católico, a quem é simpatizante Nove da manhã Então o programa nosso vai ao ar no sábado Quando acaba o programa sábado Aí você segue com a programação da Gazeta Perto de nove horas Domingo acaba a missa, a gente já tem a replay Que você está acompanhando hoje Império, hoje uma participação Eu gosto muito do seu som Eu quero que você faça uma A tua escolha agora, meu lindo E eu fico muito grato, Divaldo E agradecendo esse garoto que está cantando Cantou primeiro aqui Esse moleque é um tremendo profissional Conheço ele há um bom tempo também O mérito é muito lindo Muito lindo E nós vamos, Joãozinho Vamos fazer mais um modão por aqui E agora vamos fazer Uma música chamada Decida Decida Milionário José Rico E mais ou menos por aqui No amor Há momentos que a gente tem que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vir a relágio Tem por uma paga um pouco Por que você não olha nos meus olhos Teu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Nem suba quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela, cine, religião, som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois deste jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com este delírio Talvez você precise usar Colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Oh, trem com os quentos É muito velho o barrigo, hein? Muito, muito velho E, Pera, eu quero agradecer A sua vinda aqui Para essa participação especial Na próxima vez Vamos marcar para você ser o... Se Deus quiser Protagonista Amém Qual o seu número Para quem quiser te contratar Para um modão na viola? 9-2 No final de semana um modão lá na lanchonete Sem dúvida nenhuma 9-2 9-2 5-6 5-6 9-2 9-2 9-2 5-6 5-6 9-2 9-2 9-2 5-6 5-6 Faz um rasqueadão Para subir o intervalo Aí eu volto com o Joãozinho Esse cara feio Preparado para subir a nossa audiência Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou A nossa cama Deixando o gosto da solidão Pessoal de volta Agradecendo o seu carinho Agradecendo a sua atenção Um intervalo muito legal aqui Uma interatividade Uma conversa Só faltou a cachaça Faltou a cajubrina A interatividade Entre um menino muito jovem Um senhor de idade De cabeça branca Só falta A lancha Só falta a lancha Só falta a lancha Olha Obrigado a você de casa Nos acompanhando Eu quero falar aqui Dos nossos apoiadores Os nossos queridos Do projeto Catarata João Paulo Ô João Paulo Meu querido JP Abraça o projeto Catarata E eles estão dando Uma surpresa aqui Tá É Estão dando uma surpresa Já vou falar logo Eu fotografei ontem uma fã Ela vende iogurte Pra fazer uma cirurgia nos olhos Eu fiquei até emocionado agora Que ela vende iogurte Porque ela tem que fazer uma cirurgia nos olhos E eles acabaram de me falar aqui Edivaldo Nós vamos fazer a cirurgia dela Acabou de chamar aqui Falou O que tem no olho dela Isso é muito legal Quero agradecer aí Ao JP Agradecer ao Daniel Ao Daniel Agradecer ao 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 pessoal Agradecer ao pessoal da Santa Casa Desse projeto Catarata Que vai patrocinar Essa cirurgia Pra essa senhora Que ontem Estava nas ruas Vendendo o Din Din Pra Flávia O nome dela Me recordo Que ela é fã Ela chorou Quando me viu E ela vai ganhar Esse tratamento Do projeto Catarata Fico muito feliz E bem emocionada É uma notícia Que a gente dá Com exclusividade Já aqui Durante a gravação Do nosso programa Muito obrigado Daniel Lima Muito obrigado Meu querido JP Agradecer ao pessoal Da Império Madeiras Está vendo? Império Agora empresário Império Madeiras Pessoal do Taimax Pessoal do Rondoncap Segurança Shopping Meus queridos da IMFM Pessoal da Nordeste Variedades Pessoal da Atacadão do Básico Pessoal da Segurança Shopping Pessoal da Steel Pessoal da Sancelulares Escola Concrenorte Escola Girassol Mercado Confiança É muita gente Aqui conosco Ótica Dona Lola Aquele abraço Para vocês Joãozinho De volta Meu lindão Opa Você viu o homem Queria pegar Não queria deixar você Voltar Mas não Eu quero mandar Um abraço Para o Império Que foi um Um grande amigo Que eu conheci Há um tempo atrás Num certo Num certo lugar E a gente Se divertiu muito Lá cantamos juntos Lá demos uma palinha Junto também E eu fiquei muito Assim Feliz em conhecê-lo Porque ele é realmente Um 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 patrimônio Aqui da nossa cidade Um cara excepcional Demais Joãozinho Fiquei feliz De ter visto ele hoje Vamos fazer Alceu Valença La Belle Bijou Pode ser Vamos lá Eu lembro Da moça bonita Da praia De boa viagem Da moça No meio Da tarde De um domingo Azul Azul Era a Belle Dejou Era a bela Da tarde Seus olhos Azuis Como a tarde Da tarde De um domingo Azul Na Belle Dejou Belle Dejou Era a moça Mais linda De toda a cidade Foi justamente Pra ela Que eu escrevi Meu primeiro Blues Mas Belle Dejou No azul No azul No azul Viajava Seus olhos Azuis Como a tarde Na tarde De um domingo Azul Na Belle Belle Dejou Belle Dejou Era a moça Mais linda De toda a cidade Foi justamente Foi justamente Pra ela Que eu escrevi Meu primeiro Blues Mais Belle Dejou Mais Belle No azul Viajava Seus olhos Azuis Como a tarde Na tarde De um domingo Azul Na Belle Dejou Olha aí Até eu me Tinha aqui Estava te filmando Vou registrar Esse momento Quase que eu perco Aqui A minha gravação Já vamos caminhando Josinho Pra reta final Escolhi uma topzera Pra você finalizar A tua participação Aqui Mas faz o seguinte Eu vou pro intervalo Rapidão Aí eu volto Pra os nossos Finalmente Rapidão Fique ligado Pessoal Muito obrigado Já de volta Com o nosso Primeiro programa Encanto Aqui Na tela Da Gazeta 10.1 Lembrando que Durante a semana Nós estamos De segunda A sexta-feira Aqui Na programação Começa 11h15 Com o nosso querido Kleber Leite E o Hora Livre O Kleber É o menino Que foi pra Iliana O grande paizão 11h15 aqui Meio dia 15h Eu entro E a gente vai Até Uma e meia Da tarde De segunda A sexta-feira Sábado Nesse horário Sempre você tem O programa Encanto Domingo tem a missa Muito legal Termina a missa Já começa Novamente Aqui o repeteco O replay Do programa Encanto Meu querido João Marcos Você se apresenta Nesse final de semana Sábado e domingo Bom Nesse sábado Eu vou estar Tocando aqui Posso falar o lugar? Pode falar o lugar No Selvas Restaurante Selvas Restaurante Para mandar um abraço Para o meu amigo Eleandro Todo mundo A Nath Sábado no Selvas Sábado no Selvas Isso No domingo Esse domingo Eu estou de descanso Porque estou Desde quinta-feira No batidão Fiz quinta em Cacual Na Espo Norte Sexta-feira Em Ouro Preto E hoje No Selvas Beleza Qual o seu contato? Quem quiser te contratar? Bom Para me contatar Você pode estar Falando comigo Através do telefone 9299-0057 9299-0057 9299-0057 9299-0057 Isso E para conhecer mais O meu trabalho É arroba No Instagram É arroba Real João Marcos Está aparecendo aí Na tela O João Original Está aqui O estragão do cara Instagram Essa música é tua Eu vou me despedir Pessoal Uma música linda Uma letra maravilhosa dele Bem reflexiva Como é o nome da música? Quimera Como? Quimera Quimera O que é Quimera? Me fala Quimera é uma É uma É um conceito Postulado por um Grande pensador Chamado Epícoro Que diz que A morte é uma Quimera Porque quando a morte Existe Eu não a vejo Enquanto eu existo A morte seria uma ilusão Enquanto eu existo Ela não Ela não existe Então Ela é uma Quimera Ela é uma ilusão Legal Não entendi nada É o seguinte Uma hora a gente senta Eu te tomo um café Eu te Mato a galinha Eu quero agradecer O seu carinho A sua audiência Eu quero agradecer O seu carinho A sua audiência Ao pessoal aqui Da Gazeta O programa vai ao ar Sábado Repete domingo Após a missa Agradecer a nossa produção O Evaldo Gomes Gomes Júnior Toda a nossa equipe Os nossos patrocinadores Joãozinho Vai ficar com a música dele Quimera É uma letra muito linda E como eu sempre falo Fiquem com Deus Que é a nossa melhor companhia Parado em frente ao espelho Em pedaços me disperso Sem remorsos olhando em meus olhos Pois desse crime sou réu e confesso Matei por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz E por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz Em minha lápide vazia Nada que digam pode definir Saí do caixão E agora contente Minha alma vaga por aí Matei por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz Batei por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz E hoje infeliz A morte dói Viver é bom demais Mas pra viver tem que morrer em paz O que não tem que morrer O que não me faz morrer Certamente me fortalece Aquele que tem o porquê Suporta tudo e não se esquece Te agradecer Te agradecer ao divino criador de tudo que há Te agradecer ao divino criador de tudo que há A morte dói A morte dói Viver é bom demais Mas pra viver tem que morrer em paz A morte dói A morte dói Viver é bom demais Doe eu Mas pra viver tem que morrer em paz Matei por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz Matei por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz Matei por amor quem eu era E hoje infeliz Apesar da dor Descanso em paz A morte dói Viver é bom demais É hoje infeliz Descanso em paz Apesar da dor Amém Deus infeliz Descanso em paz